Olá alunos, bom dia. Esta é uma aula para o sétimo ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Marcia e estarei fazendo a moderação com vocês através do chat. E o tema de nossa aula hoje é Dramaturgia no Teatro de Animação. Apresento a vocês, a professora que irá ministrar esta aula, a professora Fernanda Borges. Bom dia, professora. Bom dia, professora Marcia. Bom dia, turma. E aí? Aproveitaram, descansaram, tiveram uma semana diferente, uma semana aqui no Centro de Mídias também diferente, né? Agora vamos voltar ao nosso terceiro trimestre. Nós ainda estamos na habilidade de teatro e a habilidade de hoje é a EF07AR27, pesquisar e criar formas de dramaturgia no teatro de animação em diálogo com o teatro contemporâneo. Turma, hoje eu trouxe para vocês duas novidades. A primeira é que nós vamos ter um chat interativo. Como é que vai funcionar isso? Esse chat interativo é só para quem está com o aplicativo, tá? Quem está na televisão ainda não consegue. Então eu vou fazer uma pergunta, tem três respostas, você vai poder clicar no celular, na resposta certa, o resultado vai vir aqui para mim. Então, ah, quantos, porcentagem. Então, 60% colocou a resposta 1, 30% a resposta 2, 10% a resposta 3, tá bom? O que pode acontecer, turma? Às vezes, como isso é uma coisa nova aqui no Centro de Mídias, é tudo sistema, computador, às vezes a gente não consegue, tá? Às vezes falha. Mas o pessoal está em contato aqui comigo, a gente vai tentar. Se der certo, vai aparecer para vocês aí a resposta por 30 segundos e aí vocês clicam na resposta que vocês acham certo e aí depois aparece a resposta correta, tá certo? Mas eu vou falando aqui para vocês se deu certo ou não. Se não der certo, responde pelo chat mesmo. Hoje eu também trouxe algumas, alguns makers para a gente fazer de teatro. Trouxe um teatro de sombras para a gente ver como é que faz, trouxe algumas animações com objetos, fantoches, tá? Que a gente vai trabalhar um pouquinho rapidinho, tá certo? Vamos lá, turma. Vamos relembrar o que a gente viu na aula passada, que não faz tempo que a gente, duas semanas que a gente trabalhou. Nós falamos sobre os elementos do teatro, personagens, adereços, figurinos, cenário e iluminação, sonoplastia também. Personagem, não é realidade, sim alguém que se coloca no lugar da personagem e representa e se envolve na história. Falamos sobre cenário, que são elementos agrupados que transformam o espaço onde vai acontecer a cena, e pode ser convencional ou não. Iluminação, é um conjunto de luzes usados nas apresentações teatrais e ajuda a transmitir emoções e sensações. Falamos sobre sonoplastia, que é um conjunto de sons e efeitos sonoros provenientes de músicas, ruídos, vozes e outras fontes sonoras. Criados para uma atividade artística, que ajuda a enfatizar as cenas e as emoções dos atores em apresentações. E falamos também sobre o figurino, turma, que é todo o traje usado pelos personagens em uma atividade artística, que pode ser no teatro, cinema, música e outros. E nós já vamos para a nossa interação pelo chat, mas não é aquela ainda, tá, turma? Essa aqui vocês vão responder para mim e para a professora Márcia. O que você entende por dramaturgia? O que você acha que é? Vou dar um minutinho. O que você acha que é? O que você acha que é? Olha só, professora Fernanda, bastante interação aqui, né? A grande maioria dos alunos, né, cita aqui a Emily, por exemplo, o Nicolas, a Marisa. Todos eles citam o drama, tá? O Henrique pergunta, tema de drama? A Mariana fala, é uma história de drama, o Matheus cita linguagens, tá? A Cauane acha que é um drama, a Jennifer acha que pode ser alguma coisa dramática, O Matheus, a professora Luana cita, o Matheus cita, o Matheus cita, é dramático, né, o tema dramático, a Ellen, teatro dramático, o Kaique, um drama gerado na hora da atuação. Vamos ver quem mais aqui. Algo relacionado ao drama, o Vitor cita aqui. Vamos ver lá, vamos ver lá, mais alguma coisa. A professora Maria cita, atuação teatral. Obrigada, professora, pela participação. A Vitória cita aqui, acha que é o ato de ter drama no teatro. O Bruno, peça teatral de drama. Maria Eduarda, teatro dramático. A Valesca, um setor próprio para o drama. A Júlia, é o estudo e aplicação do drama no teatro. E, finalmente, aqui, a Yasmin, né, cita que é um drama gerado aí na hora da atuação. Legal, turma, saiu bastante a palavra drama, drama. Tem a ver, turma, no fim, quem chegou mais perto, não chegou com a resposta mais correta, foi a professora, a professora Luana, né, obrigada, professora, pela participação. Então, o que é dramaturgia? A dramaturgia é quando elaboramos textos ou representamos histórias com o objetivo de encenação, apresentando diante de um público a ideia desses textos, dessa história. A palavra drama vem do grego e significa ação. Assim, o texto dramatúrgico é aquele que é escrito para representar a ação. Então, turma, não necessariamente é um drama. É um texto, pode ser um texto de comédia, pode ser um texto de drama também, mas a dramaturgia é o texto e a interpretação desse texto para a história, para o teatro, para o cinema, para a televisão, tá certo? Vamos lá. Como a gente está falando de teatro de animação, vamos falar sobre a dramaturgia para o teatro de animação. No teatro de animação, objetos ou formas que são manipulados pelo ator e são essenciais na representação, podem representar a figura humana ou animal sendo dramaticamente animado diante de um público. Ou a palavra dramaticamente. Mas não é que é um drama. Ele vai ser exposto, pode ser uma comédia, pode ser um drama também, como eu falei, pode ser uma comédia delarte. Então, no texto dramático, no teatro de bonecos ou no teatro de objetos, temos uma diminuição de diálogos usados com mais ênfase, com gestos e ações, suprimindo em parte a pronunciação de palavras. Poxa vida, professor, mas se dramaturgia é leitura de texto e encenação, como é que faz se no teatro de bonecos não tem esse texto, né? E aí que vai entrar também a dramaturgia com o corpo, com as expressões faciais, com a ênfase no objeto ou no boneco, também é dramaturgia, turma. É acompanhar um texto, só que ao invés da gente estar falando, nós estamos mostrando através do objeto, através do fantoche, tá certo? Eu trouxe para vocês um pedacinho de uma peça com teatro de objetos, espero que vocês gostem, porque é um texto que não tem fala inteligível, só gestos e ações. Espero que vocês gostem. O que é que vocês gostem? A CIDADE NO BRASIL 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 1, 2, 3, 4 Quartolera O que é o que é 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 que Turma, e aí? A gente acabou de ver uma peça que não tinha fala, né? Então, não tinha fala, turma, mas tinha um roteiro. Então, a dramatização já pode ser feita através do roteiro. Com certeza, aqueles dois artistas planejaram o roteiro para passar a peça. E, turma, agora chegou aquela hora da nossa interação do chat, que é uma enquete. Então, vai aparecer para vocês aí. A pergunta é, quais formas de dramaturgia no teatro de animação você já teve acesso? Um, atores utilizando-se de máscaras. Dois, formas animadas, bonecos. Ou três, teatro de sombra. Então, a hora que eu pedir para soltar, vai aparecer aí no celular de vocês. Por 30 segundos, vocês clicam. Se vocês já... Quem não teve acesso, não precisa clicar, tudo bem. E quem teve acesso, clique em uma das três, vai aparecer o resultado aqui para a gente. E aí a gente confere juntos, turma. Então, pessoal da equipe, pode soltar o chat aí. Vamos ver se vai dar certo. Então, vamos ver se vai dar certo. Então, vamos ver se vai dar certo. Turma, ó, lembra que eu comentei com vocês que a interação no chat é uma novidade aqui no Centro de Mídias. A gente não sabe se vai dar certo ou não. A equipe técnica falou que o sistema caiu, não conseguimos fazer. Mas eu estou vendo através do chat aqui que vocês estão respondendo. A professora Márcia vai comentar. Muito obrigada. Obrigada pela paciência, turma. Acontece. TV ao vivo é assim mesmo. Às vezes dá certo, às vezes não. Na próxima aula a gente vai tentar de novo. Eu vou tentar trazer de novo para a gente conhecer essa ferramenta nova que é muito bacana, tá? E aí, professora? Vou comentar o que a turma está falando aqui. Olha só, bastante interação. Professores todos estão respondendo aqui, né? Guilherme e Camille responderam a dois, né? Que já tiveram contato aí com teatro de formas animadas ou teatro de bonecos, tá bom? A Gabriela e o Enzo também. Yasmin e Diego citaram a um. Atores utilizando-se de máscaras, né? Já tiveram contato com esse tipo de teatro. O Ítalo e o Antony também tiveram contato com o teatro de sombras, né? No caso aí, a nossa entrada de número três, tá? Olha só. Então, ó, vários aqui, várias respostas. Richard, professora Cláudia, Maria Eduarda, Cleiton, professora Márcia. Todos eles citaram o item dois, né? A entrada dois. A Mariana, a professora Ana, a Graziele, o Guilherme, o professor Marcos Roberto, Giovanna, Rafaela. Todas citaram a entrada três. E Miguel, professora Marta, Raul, Laura, Maria, João Pedro, Iago, Pablo, Rafaela, Giovanna. Todos citaram aí, então, né? Que já tiveram contato aí com teatro de formas animadas ou teatro de bonecos. Importante, né, gente? A gente perceber, né? Nessa peça que a gente assistiu, né? Aquele trechinho que a gente viu ali, como a professora citou antes, tá? Então, nem sempre a dramaturgia, às vezes a gente não tem um texto escrito para a fala na hora da representação. Mas é feito todo um processo antes, é feito todo um esboço daquilo que vai ser passado, né? Daquela ação dramática. Então, é sempre feito, né? Essa questão de você primeiro esboçar a sua ação, tá? O que, né, nós temos aí um outro nome, né? Não é meio texto dramático, mas você vai estar, então, planejando a sua ação prévia, tá certo? E além, claro, da dramaturgia que nós temos, né, do teatro, nós temos também essa dramaturgia específica para teatro de bonecos ou teatro de títeres. Assim como nós temos, né, a dramaturgia televisiva ou a teledramaturgia, que seria o equivalente às nossas novelas de televisão. Certo? Vamos lá, turma, vamos prosseguir. Bom, não deu certo, mas a próxima aula vai dar, turma. Vamos lá. Ator bonequeiro, turma. Quem que manipula os bonecos? Um ator, profissional de teatro, o ator bonequeiro, também chamado de ator titeriteiro ou ator animador. É um intérprete, um artista capaz de elaborar uma linguagem própria e que precisa dominar muitos conhecimentos para a realização do seu trabalho. Precisa também conhecer o movimento das mãos, a articulação de pulsos, braços e dedos para trabalhar e estudar movimentos sem o uso do boneco, para depois aprender a manipulá-lo e dar vida à interpretação e interpretação ao objeto animado. Lembra do videozinho que a gente assistiu? Então, turma, nossa, aqueles atores, eles tinham um domínio das mãos que parecia que nem tinha mão, né, que era um boneco mesmo. E para isso você precisa conhecer muito bem as articulações, tem um domínio de corpo bem, bem forte, tá? Tem bastante conhecimento para isso. Então, parece uma coisa simples, mas não é. Turma, eu trouxe para a gente uma proposta de exercícios voltado para a manipulação de bonecos. Então, primeiro, quem quiser, eu vou fazer aqui com a professora, quem quiser depois fazer, tirar uma foto, gravar um vídeo, mandar para mim, pode fazer, tá? Vamos lá, movimentando os dedos. Movimente cada dedo das mãos para frente, para trás e para os lados. Feito isso, faça uma cena com a interação entre os dedos, usando tinta, pintura de dedo, guache ou caneta hidrocora, canetinha. Pinte uma forma de carinha nos dedos, coloque os detalhes como olhos, bocas e outros e comece a trabalhar pequenos diálogos. E nós temos também, movimentando os dedos e os objetos, que é uma variação desse exercício, usando, aqui ele está falando copinhos descartáveis, mas você pode usar os seus dedos e outros objetos, que foi o que eu trouxe, tá, turma? Então, vamos lá. Eu vou fechar o meu computador aqui, a professora Márcia também, e a gente vai se arrumar. Vamos lá. Turma, eu e a professora Márcia trouxemos canetinha, então a gente vai fazendo os nossos dedos. E eu vou tirar meu anel, professora. A gente vai fazer o olho. E aí, turma, você vai fazer do jeitinho que você quiser. Vou fazer boca. E eu e a professora Márcia, a gente decidiu que eu vou ser uma menina. E a professora Márcia vai ser um mocinho. E eu vou ter cabelo rosa, viu, porque eu gosto de cabelo rosa. Vamos lá. E nós trouxemos juntos objetos. Eu trouxe um vestidinho, que eu fiz de tecido, tá, turma? Ó, é tecido mesmo. Eu coloquei uma fita crepe atrás, ó. Vou enfiar meu dedinho aqui. E eu tenho uma menininha já, ó. Um vestidinho. E a professora trouxe um bonezinho. E a gente vai se encontrar num teatro de improviso, turma, tá? É que eu saí e saíu aqui. Pronto, professora? Prontinho. Vamos lá. Só temos os nossos bonequinhos. Olá, tudo bem? Como vai você? Tudo bem. Eu estou bem. Como você chama? Eu? Eu me chamo Pedrinho. Ai, que lindo nome. Pedrinho, eu sou a Luciana. O que você está fazendo aqui? Ah, eu? Eu perdi minha bola. Acho que ela caiu ali no muro da outra casa. Você pode me ajudar a pegar? Ah, posso sim. Depois, se a gente achar sua bola, a gente pode jogar juntos. Claro. Está faltando mesmo gente no time. Ah, que legal. Vem comigo. Então, vamos, 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 vamos. Tchau. Tchau. Turma, coisa simples, coisa rápida, tá? Se vocês quiserem gravar depois um videozinho, pode mandar no hashtag eu no CMSP, eu vou adorar. Você vê, eu e a professora Márcia fizemos improviso. Vamos lá. Então, a gente já fez de dois ao mesmo tempo aqui. Próximo. A gente vai falar sobre manipulação de figuras. Então, recorte figuras ou revistas de jornais e comece a trabalhar a manipulação com os recortes, com diálogos. Ah, professora, não tenho jornal em casa, não tenho revista usada. Turma, desenha. Você pode desenhar os seus figurinhos, recorda, tá? E aí, o que eu fiz? Eu trouxe aqui junto com a professora. Eu peguei uma revista. Ó, turma. E fiz uma menininha e um cachorrinho. Você pode colocar palito, mas eu não tinha palito em casa, turma. E o que eu fiz? Eu enrolei uma revista e ficou palito. Por isso que ficou colorido assim. De novo, tá, turma? Vamos lá, mais uma mini pecinha de teatro de improviso de novo. Eu e a professora Márcia. Se você fizer, manda aqui pra mim. Vamos lá. Nossa, que cachorrinho bonitinho. Você está perdido, amiguinho? Au, 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 au. Ah, tô sim. Eu queria tanto um lar. Au, 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 au. Olha, eu também perdi meu cachorrinho. Se você quiser, podemos ser amigos. Ai, eu quero. Au, 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 au. Você é tão feliz. Eu vou brincar tanto com você. Qual o nome que você vai me dar? Que tal... Pimpão. Oba, oba, oba. Adorei. Então vamos. Vamos, vamos pra casa, Pimpão. Agora você vai ser meu melhor amigo. Ih, top. Turma. Jogo rápido também. Só pra demonstrar como que a gente pode fazer esses teatros de animação com coisas simples. Agora, mais um. Eu trouxe mais um manipulando objetos. Então, você escolhe objetos. Pode ser dentro da sua bolsa, dentro da mochila. Pra desenvolver uma história. Pode ser lápis, caneta, cola, borracha. Mas eu em vez... Como eu tava em casa, ao invés de eu pegar qualquer coisa, Eu peguei rolinho de papel higiênico, turma, usado, ó, rolinho. E eu fiz os meus próprios participantes aqui. Então, nós vamos ter como participantes da nossa história a professora Mônica de português. E o professor Jonas nessa história. Tá? O professor Jonas veio também na nossa aula hoje. E a professora Mônica de português no ano também. Turma, dessa vez não é um teatro de improviso. E a professora Márcia, nós ensaiamos bem rapidinho uma peça. Vamos lá. Oi, professora Mônica, tudo bem? Oi, Jonas. E aí, como é que tá? Tudo bem, trabalhando bastante. Tô curtindo, né, mano? Curtindo muito. Que legal. Nossa, que linda sua camiseta. Adorei. Hoje você conseguiu. Gostou? É porque eu trabalho lá no centro de mídias. Eu dou aula pra galera de matemática. E aí eu tenho essa camiseta lindona. Você não sabe, eu trouxe um presente pra você. Nossa, que legal. Veja se você gosta. Deixa eu ver. Olha, já vou tirar e já vou colocar. Ai, que legal, turma. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar do saquinho a camiseta. É, uma camiseta. Eu embrulhei muito bem essa... Fiz um embrulho bem bonito pra você. Nossa, que lindo embrulho. Até dó de abrir. Ai, que linda. Agora, eu também consegui uma camiseta igual a sua. Que bacana, Jonas. Minhas aulas de história vão ficar muito mais divertidas agora. Mano, ficou da hora essa camiseta. Legal. Amei. Obrigada, Jonas. Tchau, Mônica. Até. Tchau, até. Turma, coisa simples. Tranquila. Ah, professora, gostei de usar um personagem, algum amigo. O que que eu fiz, turma? Eu pedi pra uma amiga minha. Eu não tenho impressora em casa. Imprimi pra mim, ó. A professora Mônica, o professor Jonas e o logotipo do centro de mídias. Aí, eu recortei e colei. Olha, pintei o rolinho, tá, turma? Com guache. Mas aí, você pode pintar com lápis de cor. Ah, professora, não tenho impressora. Eu também não tinha. A gente foi pedir pra uma amiga. O que que você pode fazer? Desenhar. Vocês não adoram esses personagens de mangá, super-heróis? Você pode fazer o seu. E se você fizer, turma, manda aqui pra mim, tá? Pelo hashtag eu no CMSP. Grava um vídeo. Eu tô começando a fazer agora, turma, trazendo alguns vídeos. Pra mostrar aqui pra vocês. Então, os vídeos com animais legazinhos. Assim, eu separo um. Entro em contato com o aluno. Pra mostrar na aula, na semana que vem. Ou na próxima semana, tá certo, turma? Então, faz um videozinho bem legal com os exercícios e manda aqui pra gente. E agora, nós temos uma interação pelo chat, mas é um minutinho só. Eu quero saber se você já criou ou participou de um teatro de animação. Se sim, conta aqui sua experiência pra gente. E aí Tchau. 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 Tchau 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 T Olha que legal. Legal, não é legal, turma. Muito legal que vocês são muito participativos. E assim, quando a gente faz essas perguntas, é para sondar mesmo. Tem mais gente que já viu isso, já fez ou não? E eu estou vendo que vocês têm bastante experiência. Vamos lá, turma. Criando histórias com boneco. O teatro de bonecos contemporâneo tem um caráter experimental que agrega por meio de pesquisas diferentes formas de manipular, criando nos espetáculos infinitas possibilidades poéticas de expressão artística na inserção de dança, cinema, ópera e circo. A gente vai assistir um videozinho curtinho de uma entrevista que eu fiz com o professor dos anos iniciais, o professor Joelson, e logo em seguida a gente vai ter o nosso teatrinho de sombra. Espero que vocês apreciem. Oi, turma. Eu estou aqui com o professor Joelson. Ele é professor do Centro de Mídias dos anos iniciais e ele confeccionou uns fantoches muito bacanas. Ele vai dar uma entrevista aqui para a gente contando qual é a técnica que ele usou, qual o material que ele usou para fazer esses fantoches. Então, professor Joelson, conta aqui para a gente como foram feitos esses fantoches. Olá, professora Fernanda. Olá, alunos. Esses fantoches foram feitos a partir de papelão, papelão descartado. E a colagem foi realizada com silicone. Então, os materiais básicos são papelão e silicone. E para o acabamento tem a aplicação de materiais diferentes. EVA, tem tecido, uma bexiga na língua. E essa cobrinha simpática aqui, professor, como ela foi feita? Professora Fernanda, eu gosto de pensar os fantoches a partir da boca. A boca dessa cobra foi estruturada também com papelão. Então, a partir da boca, a gente encaixou uma meia e colocou os olhinhos de bexiga, botões e colocou uma língua aí que tornou ela mais simpática. Eu adorei, professora. Professora, então, podemos dizer que para fazer um fantoche, nós utilizaríamos material reciclado? Existem muitas possibilidades de fazer os fantoches, professora Fernanda. E eu diria mais, diria que usar materiais como sucata nos dão maiores possibilidades de criar fantoche. Porque os materiais, com seus determinados formatos, eles nos apontam para um focinho, para uma cabeça ou para alguma parte específica do boneco. Bacana, turma. Nós que estamos na habilidade de teatro, vamos falar um pouquinho, estamos falando já sobre fantoches, teatro de boneco e etc. Eu fiz esse videozinho para quem quiser se aventurar a fazer um fantoche, pode fazer. Obrigada, professora Joelson. Eu agradeço, professora Fernanda. Tchau, turma. Tchau com a dona Barata. Turma, voltamos com o nosso teatro, agora o teatro de sombras. Como que funciona? Tem uma luz aqui atrás de mim, da professora Márcia. Nós temos uma caixa de papelão que é com papel de seda. E ó, vão aparecendo figuras que nós recortamos. Nós recortamos, colamos num palito. Então, turma, o que vai acontecer? Hoje, eu vou só demonstrar para vocês, rapidamente, como que é, que funciona, como que... Não vai ter peça, sim, hoje. Hoje é só demonstração. Então, numa próxima aula, nós vamos confeccionar esse teatro e eu vou contar realmente uma história. Então, aqui nós temos uma sereia e um polvo. Já dá para contar uma historinha de fundo do mar, né? Eu trouxe também, ó, mais uma... Mais uma, ó, que é a bailarina. A bailarina pode ir girando, dançando. Só para a gente demonstrar, tá, turma? Que depois nós vamos fazer uma peça mesmo. Será que nós poderíamos usar essa bailarina, talvez, na nossa peça? Poderíamos juntar a bailarina, sereia e o polvo? Vamos ver o que a gente pode fazer. Quem sabe nós não façamos essa pecinha juntos, tá, turma? Bom, eu só trouxe para demonstrar mesmo. Vai aparecer uma tela agora, turma, para a gente poder acender a luz? Porque o estúdio está todo escuro. Porque nós precisamos de um ambiente escuro com foco de luz, para que depois a gente possa desmontar as coisas aqui, tá, turma? Então, quando acender a luz, eu vou mostrar para você, quando voltar a telinha, eu vou mostrar para vocês aqui o nosso teatrinho, como que foi feito, tá? Ó, turma, então é uma caixa de papelão. Isso aqui é uma caixa de uma peça de máquina de lavar. Então, colocamos um papel de seda aqui dentro, ó, aqui dentro dá para ver bem, com fita crepe e essas imagenzinhas recortadas no palito. Professora, precisa ser em preto? Não, pode ser de qualquer cor, eu fiz em preto, tá, ó, recortada no palito e com o foco de luz, batendo aqui atrás, aí a gente consegue ver as figuras, tá certo, turma? Mas hoje, hoje foi só demonstração mesmo. Vamos seguir nossa aula, porque a gente ainda vai ver bastante coisa. Vamos lá, turma. É, eu tenho um desafio aqui para vocês, que é criar uma esquete, um roteiro de trabalho. Fazer um esboço, desenho dos atores, igual a gente fez aqui, improvisar uma história para ser contada, então os diálogos podem ser simples e objetivos. A forma característica de cada personagem deverá ser determinada por um tipo de voz diferente de cada um, né, mais fininha, mais rouca. A iluminação pode ser feita com lanternas ou mesmo com a utilização dos aparelhos celulares. Lembra que no celular tem uma, tem uma lanterna? Pode usar aquilo também. Acrescentar elementos da dança, música ou artes visuais. Registrar as cenas com máquina fotográfica, filmadora ou celular. E, finalizando a atividade, você pode compartilhar a produção do seu vídeo aqui com a gente. Eu vou ficar muito contente. Ou você pode levar para a sua escola quando tiver o retorno à volta às aulas da sua produção. Então, você criou um roteiro de uma peça e não precisa ser teatro de sombra, tá, turma? Pode ser teatro de objetos. Então, o desafio é criar um roteiro. E o desafio número dois é postar a gravação ou a foto do seu teatro de animação feito com objetos. Espero que vocês me mandem, turma. Estou muito ansiosa. Turma, eu trouxe para vocês também, quando eu estava fazendo aula, eu trouxe um, pesquisando. Eu sei que vocês adoram música, videoclipe. Então, pesquisando, eu achei um videoclipe que é do Coldplay, chama Life in Technicolor. Então, anotem aí. Agora é aquele momentinho da gente anotar a dica da professora, né, no caderno. Que é um videoclipe todo feito com marionetes. Por questões dos direitos autorais, turma, eu não pude trazer esse vídeo para passar aqui. Então, anotem, printem a tela. É muito legal, a música é super alegre. E é todinho feito com os, eles fizeram os marionetes da banda do Coldplay. É sensacional, gente. Eu gostaria muito que vocês assistissem, porque é para curtir. Eu sei que vocês adoram videoclipes, adoram música, música boa. É uma banda internacional legal. Espero que vocês assistam e gostem bastante. Professora Marcia, quer complementar alguma coisa da nossa aula? Então, a aula foi muito interessante, né, a gente fazer, assim, o legal é justamente a gente mostrar para os alunos que com qualquer coisa que a gente tem em casa, né, qualquer coisinha aí, que às vezes a gente vai jogar no lixo, né, não vai ser mais para nada, a gente pode estar montando um teatrinho, montando uma forma diferente de interagir com essa arte e transformar isso em uma grande brincadeira, né. Chamar também os irmãozinhos em casa, né, agora nesse momento de isolamento social, né, gente. Sempre que vocês forem fazer essas interações, evitem, né, chamar pessoas de fora. Façam sempre com quem está em casa com vocês, pai, mãe. É uma forma legal da gente interagir até com a nossa família e reforçar aquilo que a gente aprendeu aqui na aula, né, praticar. Olha só, turma, lembra que eu falei teatro de objeto com coisas que estão na bolsa. Eu não tenho nada na bolsa, mas eu tenho uma mesinha aqui cheia de material. Eu e a professora, escolha a professora o material da mesa, para que rapidamente a gente possa fazer. E eu vou pegar esses aqui. Ó, escolhi esse tubinho de cola aqui, ó. Eu escolhi três cores de canetinhas, três cores quentes de canetinhas. Vamos lá, mais um teatrinho rapidinho. Vamos lá, manipulando objetos agora. Olá, meninas, vocês por aqui? Pois é, dona Cola. Estamos aqui tentando olhar o ambiente. Tá muito frio, e aí nós, como somos cores quentes, nós estamos tentando trazer mais calor. O que você acha? Conseguimos? Acho que sim, só que vocês irão precisar da minha ajuda para isso. Eu, a Super Cola. Que ótima ideia, dona Cola. Podemos nos juntar e fazer muitas artes. O que você acha? Muito bom. Vamos ajudar as crianças a fazer teatro de bonecos? Ah, será que essas crianças vão mandar vídeos? Eu estou tão curiosa para saber desses vídeos. Eu estou muito curiosa. Estou, ai, estou animada. Será que vai ter vídeo com objetos animados que nem nós? Ai, acredito que sim. Muitos alunos devem estar mandando para a gente ainda nesses dias aqui, né? Legal, legal. Turma, então posta lá no hashtag EuNoCMSP. Eu quero ver, estou doidinha para ver. Tchau, dona Cola. Tchau, meninas. Nos vemos, tchau. Turma, diálogo rápido, objetivo, teatro de objeto com o que a gente tinha na mão. Então é muito simples, é divertido. Você dá risada. Eu e a professora Márcia aqui, a gente dá muita risada depois com as coisas que a gente faz. É leve, faz bem para a alma, faz bem para o coração. Então, turma, nossa aula está acabando. Não esqueçam que nós temos aquela pesquisa para vocês colocarem para a gente, tá? Então, pode ser através do QR Code ou através do link. Escrevam, vê se você achou legal, se você não gostou. Dê sua opinião, é importante, é uma forma da gente estar juntos. E eu também estou esperando vocês no hashtag EuNoCMSP. Espero que vocês tenham gostado da aula. Essa aula é um recorte do caderno do aluno e do professor. E depois vocês podem prosseguir essa aula, continuar os estudos, tá certo? Obrigada, professora Márcia, pela participação hoje. Participou bastante. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada pelo convite, professora. Obrigada a todos os alunos e professores que participaram aqui conosco. E a gente se vê. Até a próxima aula. Tchau, turma. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo. E estude.